para essa fala. Eu também estou bastante cansada. Então nós vamos parar agora os trabalhos. Tem jantar para todos aqui. E vamos recomeçar amanhã às oito. Aqueles que atuam como jurados, nada recebem. Prestam um serviço voluntário, gratuito, representando a vontade do povo no ato de julgar o semelhante que é acusado de ter praticado um crime tão grave que é querer tirar a vida da outra pessoa. Portanto, senhores jurados, obrigada em nome do Poder Judiciário. Obrigada em nome da população da cidade do Rio de Janeiro. A sentença que será lida agora talvez não traga aquilo que se espera da justiça. Talvez justiça, que tanto se falou aqui, fosse que o dia de hoje jamais tivesse ocorrido. Talvez justiça fosse Marielle Anderson presente, como se justiça tivesse o condão de trazer o morto de volta. Então, dizemos que vítimas do crime e de homicídio são aqueles que ficam vivos, precisando sobreviver no esgoto que é o vazio de permanecer vivo sem a vida daquele que foi arrancado do seu cotidiano. A sentença não serve para tranquilizar as vítimas que são Marinete, mãe de Marielle, Aniele, irmã de Marielle, Mônica, esposa de Marielle, Luiara, filha de Marielle, Agatha, esposa de Anderson, e Arthur, filho de Anderson. O homicídio é um crime traumatizante. Afinca no peito uma dor que sangra todo dia. Uns dias mais, uns dias menos, mas todos os dias. A pessoa que é assassinada deixa uma falta, uma carência, um vácuo que palavra nenhuma descreve. Toda a minha solidariedade do poder judiciário às vítimas. A sentença que será dada agora talvez também não responda a pergunta que ocorreu pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Quem matou Marielle Anderson? Talvez ela não responda aos questionamentos dos 46.502 eleitores cariocas que fizeram de Marielle Franco a quinta vereadora mais votada na cidade do Rio de Janeiro, nas eleições municipais de 2016 e que tiveram seu direito de representação ceifado no dia 14 de março de 2018. Todavia, a sentença que será lida agora se dirige aos acusados aqui presentes. E mais, ela se dirige aos vários Rones e vários Élcios que existem na cidade do Rio de Janeiro livres por aí. Eu digo sempre que nesses 31 anos que eu sirvo ao sistema de justiça, nenhum de nós do povo nunca saberá o que se passou no dia de um crime. Quem não estava na cena do crime e não participou dele, nunca sabe o que aconteceu. mesmo assim, o Poder Judiciário e hoje os jurados precisam julgar o crime com as provas que o processo apresenta. E trazer as provas para o processo, para os jurados, é árduo. Porém, com todas as dificuldades e todas as mazelas de investigar um crime, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou os acusados. eles foram processados e tiveram garantido o seu direito de defesa e foram julgados. Por anos, exercendo a plenitude do direito constitucional de autodefesa, os acusados juraram inocência, pondo a todo tempo em dúvida a prova trazida contra eles. Até que um dia, no ano passado, 2003, por motivos que de verdade a gente jamais vai saber, o acusado Elcio fez a colaboração premiada e depois o acusado Rony a fez também. Os acusados confessaram a execução e a participação no assassinato da vereadora Marielle Franco. Por isso, fica aqui para os acusados presentes e serve para os vários Rones e vários Elcios que existem por aí soltos a seguinte mensagem. A justiça por vezes é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. A justiça chega mesmo para aqueles que como os acusados acham que jamais vão ser atingidos pela justiça. Com toda dificuldade de ser interpretada e vivida pelas vítimas, a justiça chega aos culpados e tira deles o bem mais importante depois da vida que é a liberdade. A justiça chegou para os senhores Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Os senhores foram condenados pelos jurados do quarto tribunal do júri da capital. 78 anos e nove meses de reclusão e 30 dias multa para o acusado Rony. 59 anos de prisão e oito meses de reclusão, 10 dias multa para o acusado Elcio. Saem os dois condenados a pagar até os 24 anos do filho de Anderson Gomes, Arthur, uma pensão. Ficam os dois condenados a pagar juntos R$ 706.000 de indenização por dano moral para cada uma das vítimas Arthur, Agatha, Luiara, Mônica e Marinette. Condeno os acusados a pagarem as custas do processo e mantenho a prisão preventiva deles, negando o direito de recorrer em liberdade. Agradeço as partes à Defensoria Pública, à defesa do acusado, dos dois acusados. Agradeço aos serventuários da Justiça, aos policiais militares, renovo o agradecimento aos jurados, encerro a sessão de julgamento e quebro a incomunicabilidade. Tenham todos uma boa noite. Espero ter dito que vocês fizeram um bom trabalho. Mas o que foi me pedido é que eu tirar salda, atro, para atro, o que foi unitá. Obrigado.